Fala pessoal, beleza? Então, bem-vindo ao vídeo 4. O vídeo 4 a gente está falando da aba de seleção. No último vídeo eu falei sobre a aba de mensagens, como você cria mensagem, como você coloca dados variáveis, como você coloca informações das células do Excel, ok? Então, esse vídeo de hoje é falar sobre a seleção, que é uma seleção, como a gente cria seleções para o envio das mensagens. Tem uma seleção, uma seleção é quando eu uno os contatos que eu já criei a uma mensagem que eu já criei. Eu faço esse vínculo e a partir daí eu disparo as mensagens direto para o WhatsApp do meu cliente. Então, o que a gente tem nessa tela? Nós temos aqui, qual é o nome da seleção que eu vou utilizar, sei lá, cobrança semanal, cobrança mensal, enfim. Eu tenho todos os meus contatos que eu já criei, eu tenho as mensagens que eu já criei, posso ter muito mais mensagens aqui. Qualquer uma que você cria aqui na aba 3, ele vai refletir na aba 4 de seleção e você vai fazer o vínculo entre o seu contato e a mensagem. Você pode marcar todos os contatos, você pode desmarcar todos os contatos. E aqui embaixo, a cada vez que você cria uma seleção, ela aparece nessa relaçãozinha aqui embaixo. Então, vamos fazer lá nossa primeira seleção. Eu vou chamar ela de cobrança semanal. Então, eu vou clicar no teste 3 e vincular a mensagem de cobrança. Eu poderia marcar o teste 4, caso tenha mais de um, eu posso marcar todos, eu posso desmarcar todos, eu posso marcar só o teste 4. Nesse caso, eu vou marcar todos e vou utilizar a mensagem de cobrança. Eu só posso mandar uma única mensagem por seleção. Caso você queira outra mensagem, cria outra seleção para os mesmos contatos. Beleza? Feito isso, então, eu dei o nome da minha seleção, coloquei quem são os meus contatos, disse qual é a mensagem. Eu vou cadastrar a minha seleção. E eu recebo o seguinte, a seleção cobrança semanal foi criada com sucesso. Ok? A partir daí, ela passa a constar aqui embaixo. Beleza? É só até aqui. Próximo vídeo, vamos falar sobre o envio de fato, como funciona com tudo que a gente já criou até aqui. Beleza? Um abraço. Beleza? Beleza?